O criador do God of War ficou com raiva do novo Zelda. O homem que é responsável pela saga de Kratos e que criou o God of War original chegou aqui no seu perfil no Twitter e disse que acha um absurdo que o novo Zelda, o Choro do Reino, tenha tantas notas boas e que ele esteja vendendo bem, inclusive sendo bem avaliado e ninguém questiona o fato do jogo ter sido lançado pro Nintendo Switch, que é um videogame defasado, segundo as suas próprias palavras. E como reação, os nintendistas começaram a atacar o perfil dele. Então, o criador do God of War deu como resposta uma arte, mostrando como seria o gráfico mais ideal para esse novo jogo do Zelda, o que não conseguiu acalmar os ânimos.